Tem um cara aqui dentro, ó. Eu tenho que lembrar onde que sobe. Aqui, ó. Isso. O cara acha bem na hora que eu tô subindo. Aqui eu matei um. Ah, matei um. Esse cara aqui tá largado. Levei um. É bom de ficar aqui. É que você bate o olho no cara ali, ó. Automaticamente ele vai atirar no cara ali, ó. Então eu vou ficar aqui só camperando também agora. O cara que subir vai levar. Aí, ó. Tem outro aqui, ó. Esse já era. É uma boa isca, hein, cara. Valeu aí. Obrigado. Tamo junto. Tem um SVD aqui, mano. É isso mesmo? Não quero, hein. Tá funcionando, velho. É só isso que tá funcionando. Matamos vários aqui já. Ei, mano. Ei, mano. Ei, mano. Vem aqui. Não me matou. Vai subir outro, hein, mano. Vai subir outro, hein, mano. Ó. Esse também já foi, hein. Já tô ficando sem munição. Caramba, vários kills aqui, mano. É, quase não tem como vir. O cara vai ter que subir aqui, ó. Ah, mano. Tá ficando chato. Vamos sair daqui, vai. Aqui não tá dando certo. Deixa eu forrar ele pra baixo, vai. Fica ali, ó. Vai lá. Ih, vai resistar o servidor. Cara, esse cara tava ajudando nós aqui a ter kills, mano. Valeu aí. Obrigado. Nasci de guilha com uma M200. Agora o bagulho vai ficar louco, hein. Agora o negócio vai ficar sinistro aqui. Deixa eu só dar uma... Opa, sumiu? Sumiu? ... ... ... ... ... ... ... Eita porra, por que não atirou? Deixa ele aí Tá mirando ainda Não tô entendendo Não matou, eu vou matar ele agora, mano Ah, tá mirando em mim ainda, lazarento, cara Ah, tá de zoeira, né, mano Era pra você ter tirado Era pra você ter tirado, eu falei Olha o cara, mano, o cara mirou, mirou em mim Não sei se ele carregou Esse aqui já era Foi só um tiro Ah, mano, eu tava sem scope, velho, por isso Por isso, mano Que ele não atirou em mim Vou jogar essa mochilinha fora Que ela sempre me atrapalha Não preciso nada disso aqui, ó Pode atacar, rapaz? Ai Ai, parei, parei, parei Mais pra cá, mais pra cá Mais pra cá, viado Aqui Vem, 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 vem Pra cá, pra cá Eita, meu Deus Não pegou nele, mano Vou ter que abrir mais Ah, deitado lá Ah, fila da mãe Matar ele, cara Roubaram meu kill Ai Vamos pegar a costa aqui, ó A galera que tá chegando agora no canal aí Vou pedir pra vocês se inscreverem no canal Clicarem em gostei Se você gostou do vídeo Eu tô postando bastante vídeo aí De deathmatch pra vocês Como eu falei no vídeo anterior, mano É um estilo bem da hora De a gente jogar aqui da Easy, velho Totalmente diferente Tem que colocar minha beletralhadora aqui do lado, mano Eu sempre esqueço Aqui, ó Nossa Explodiram, maluco, mano Foi do lado de cima Nossa Explodiram o cara, mano Acho que foi Sei lá que arma que foi essa Ué, como que eu errei esse tiro, cara? Como que eu errei esse tiro? Olha lá Ai, caramba Vai custar minha vida, mano Vai custar minha vida esse erro Olha lá, mano Vai custar minha vida Vou olhando só pra onde eu corri, né? Vou ter se eu vou matando os caras lá embaixo Aqui, ó Ah, caramba Ah, caramba Cara, tá me dando Opa Essa foi perto Tá pegando na árvore, mano 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 Olha lá Você viu que estraga que faz Onde não que pega Olha Ah, tem um aqui mais perto Olha lá Olha, velho Não tô acreditando, cara Tem um cara atirando daqui, ó Declamou Vou ficar sem munição Da nossa Cherry M200 Hoje é só kill com ela, hein Ah, como que eu tô errando esses tiros, velho? Vou acertar agora, hein Olha Vou trocar de posição, hein, galera Que aqui já tá manjado, os cara nem tá pra cá mais Ah, se eu morrer também, tá acabando a munição Mataram um cara ali, ó Aqui, ó Ah, você atirou em mim, né, seu viado Errei Acertei Ele que atirou em mim aquela hora, mano Filha da mãe Filha aqui pra nós Obrigado Ah, tava na hora de morrer também, né, mano Caramba Se você gostou do vídeo, clique em gostei Obrigado aí por ter assistido até o final E até o próximo vídeo, hein, galera E até o próximo vídeo, hein, galera E aí